Agora a gente começa essa edição do Acontece falando do atropelamento de uma menina de 14 anos em Mojimirim. Ela foi atropelada por um carro na noite dessa quinta-feira no centro da cidade. Para a polícia, ela contou que tentava atravessar a rua 15 de novembro para fugir de agressões de um grupo de estudantes da escola em que ela estuda. Olha isso. A adolescente sofreu ferimentos na cabeça e nos braços e foi levada para Santa Casa de Mojimirim. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. Já o motorista do carro não se feriu. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que repudia toda forma de violência dentro ou fora da escola e que abriu uma apuração para investigar as circunstâncias do caso.